Música Quem está preparado para a vida? Vai música! Rodou câmera! Martinho! Aos pouquinhos, assim, com o crescimento dela, eu já senti uma ponta artística no dia a dia dela. O que eu queria fazer é realmente estar presente com a minha cultura. Ação! Minhas fãs me enviaram um DM dizendo, se você quiser cair no Amazon, vá para esse lugar no meio do Jango. Eu precisava fazer um xixi, você... Quando eu falo, eu sou grossa, eu sou estúpida, eu sou mal-educada. Ela era toda sobre as mulheres, todo sobre apoiar um outro e ser orgulhosa de quem você é. Sim, sim, sim! Ela me deu tantas oportunidades. Obrigado, David! Você é incrível! Vamos lá para o Brasil! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é incrível. Há quase half a milhões de pessoas. Onde todo o mundo foi shaking. Eu não posso dormir. Você precisa de rest. Você precisa de rest. Você não precisa de rest. Por que você não sente as coisas? Os nervos são infectados. Ah! Eu não posso dormir. Eu não posso dormir. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.